Mas vamos lá, a ciência não mente, né? Então, conforme disse o Estadão, conforme o Estadão publicou, vamos lá. Como a revista Science publicou uma fraude, pesquisadores das áreas de biomedicina e bioética chegaram ao fim de 2005 em perplexidade pela falsificação das pesquisas com células-tronco. Confirmada a fraude, uma das grandes perguntas que precisam ser respondidas é como uma mentira tão grande foi publicada por uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, a Science, né? Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Dona Clotilde supostamente enlouqueceu. Depois de ficar muitos anos mexendo seu caldeirão antimormon e respirando aquela fumaça, isso supostamente trouxe severas consequências para a mente de Dona Clotilde, né? depois de dizer que não tem problema cuspir em Joseph Smith, depois de dizer que a igreja de Jesus Cristo é um câncer na sociedade, depois de supostamente inventar uma história de um missionário que morreu na Índia, que é uma história que supostamente não existe, depois disso tudo. Dona Clotilde decidiu atacar a Bíblia, o livro de Mormon e dizer que a ciência não mente. Eu tenho que levar isso aqui na esculhambação que é porque senão eu vou endoidar, eu vou endoidar, eu tenho que levar isso aqui na esculhambação. É claro, como sempre, a gente vai apresentar aqui a realidade como ela é de fato. Mas Dona Clotilde supostamente enlouqueceu. Antes de tudo, eu preciso compartilhar um meme com vocês. É isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou compartilhar um meme que é para eu não endoidar, para ver se eu dou um pouco de risada. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Eu estou no limite. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Ah, cara. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Vamos lá, cara. Vamos lá. Antes de tudo, verifique a inscrição, faz o negócio todo aí que tem que fazer, compartilhe esse vídeo, deixe o like e comente, né? A ação mais importante é compartilhar o vídeo. Outra coisa, eu gravo sempre no modo selfie. Então, se você está vendo aí no modo selfie, bota a melhor resolução, ajusta a resolução, que você vai me ver em tela cheia e vai ficar melhor, tá? Então, eu não suporto mais. Cheguei no limite. Dona Clotilde está supostamente enlouquecida, né? Ai, ai. Como eu aprendi que é muito interessante você duvidar de sua dúvida antes de duvidar de sua fé, como o presidente Hirschdorf fala, né? Uma experiência que eu sempre faço é a de que quando a pessoa vem com algum questionamento, eu trago outros 10 questionamentos para essa pessoa, né? E Dona Clotilde, ela está supostamente insana, porque ela faz afirmações com tanta convicção, né? Que não tem sentido, cara. Ela sofreu na vida dela, eu não sei quais foram os sofrimentos que ela teve, né? Ela começa contando ali que teve sofrimentos e tudo, e ela projeta este sofrimento e converte isso em convicção nas coisas que ela fala. Então, são atrocidades, eu preciso te lembrar novamente, todas as atrocidades que Dona Clotilde já disse, né? Que cuspim de Joseph Smith não tem problema, que a Igreja de Jesus Cristo é um câncer na sociedade, que supostamente ela inventou uma história que não existe. Você entende isso? Inventar a morte de uma pessoa para botar a culpa na Igreja? Isso é um absurdo. Eu cheguei no limite, cheguei no limite, não suporto mais. Aí agora ela resolve atacar a Bíblia e o Livro de Mórmon, e dizer que a ciência não mente. Para a pessoa fazer uma série de afirmações dessa, ela só pode viver em uma bolha. Ela está vivendo ali num jardim e as suas minhocas, porque não é possível, né? É um absurdo. Todas essas afirmações são um absurdo. Mas vamos começar com a questão da Bíblia e do Livro de Mórmon. Então, para algumas pessoas, a Bíblia é uma fraude, porque ela teve adaptações, conforme passa o tempo. Então, por exemplo, a palavra escravo, nos dias atuais em muitas Bíblias, aparece como servo, né? Aí eu te pergunto, qual é a doutrina que foi mudada, que Cristo ensinou em uma interpretação de Bíblia, que foi alterada agora? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta. O que você sabe a respeito de semântica? O que você sabe a respeito dos significados da palavra em uma determinada época e de como isso vai se desenvolvendo conforme as épocas vão passando? Eu vou dar um exemplo. A palavra escravidão. O que você acha que as pessoas associam hoje em dia? Escravidão, provavelmente as pessoas vão associar ao racismo. Eu não estou falando em significado, eu estou falando de associação. Entenda isso. Então, o que as pessoas vão associar? Ao racismo, aos negros que foram trazidos da África para cá. Então, as pessoas vão associar a isso. Se você fala isso em outro tempo, isso não existe. E é por isso que existe essa suposta adaptação para tornar compreensível as coisas. Isso é muito comum para uma obra que está aqui há milhares de anos. Então, é impressionante uma pessoa se arrogar na autoridade de conhecedora das coisas e fazer essas afirmações absurdas, cara. Para você destruir a Bíblia, você tem que mostrar qual é a doutrina que Cristo disse lá atrás que agora está diferente. É isso que você tem que fazer. Aí, sim, você vai estar pelo caminho correto. Isso é o que você quer, né? Dona Clotilde. Agora, com essas artimanhas frágeis, né? É sério. Não dá nem vontade de falar, bicho. Vai estudar a semântica, Dona Clotilde. Vai estudar. Então, Dona Clotilde diz que a ciência não mente. Depois de falar a respeito da Bíblia, ela diz que a ciência não mente. Então, vamos lá, né? Isso aqui é para destroçar o argumento de que a ciência não mente. E a gente vai finalizar esse vídeo, né? Então, vamos lá. Isso daqui é matéria do Estadão, que ficou amplamente conhecido na época, né? Então, vamos lá. E antes de entrar aqui no texto que eu vou ler, eu vou deixar todas as fontes daquilo que eu estou citando aqui na descrição para você poder acompanhar. E a ciência, ela não é algo homogêneo, né? Ela tem métodos, ela tem alteração de métodos. Existe o método dedutivo, o método indutivo. Existem diversas alterações. Existe influência da filosofia em muitas vezes. Então, você pensar que a ciência é algo homogêneo, sempre, né? É um absurdo, né? É um suposto delírio aí. Mas vamos lá. A ciência não mente, né? Então, conforme disse o Estadão, conforme o Estadão publicou, vamos lá. Como a revista Science publicou uma fraude. Pesquisadores das áreas de biomedicina e bioética chegaram ao fim de 2005 em perplexidade pela falsificação das pesquisas com células-tronco. Confirmada a fraude, uma das grandes perguntas que precisam ser respondidas é como uma mentira tão grande foi publicada por uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, a Science, né? Então, essa aqui é para a dona Clotilde que diz que a ciência não mente, né? A ciência não tem fraudes. Isso é, de fato, viver uma bolha e não saber o que é que se passa na realidade. Você encontra diversas fraudes na ciência, seja no campo da biomedicina, principalmente no campo da história, né? Em diversos campos, no campo da biologia, você encontra aí na história, né? Quando você verifica. E a questão é que, eu não estou falando aqui, ah, é para se jogar a ciência fora. É óbvio que não, não é para fazer isso. Mas a ciência, ela não é algo homogêneo. Ela está em mutação. Então, às vezes, ela diz uma coisa hoje e depois ela diz outra porque ela entendeu diferente, né? Só que o que você precisa entender é que a ciência, muitas vezes, ela vai buscar o princípio das coisas, né? O princípio de um argumento e não da validação final, porque ela não vai conseguir fazer isso muitas vezes, né? Então, enfim. E aí, Dona Clotilde diz que o livro de Mormon é falso, né? Porque o estudo de DNA dá a origem do índio americano na Ásia, né? E, Dona Clotilde, eu te pergunto, aonde fica Jerusalém, né? Então, responda aí, Dona Clotilde. Eu estou no limite, eu estou no limite. E assim, vamos lá, vamos para a realidade, vamos partir para a realidade, né? Quando uma coisa é uma fraude, as pessoas que são lesadas por fraude têm direito à indenização, né? Então, qual é a evidência que você tem na realidade de alguma pessoa que recebeu indenização pela fraude do livro de Mormon, né? Qual é a pessoa que recebeu indenização pela fraude da Bíblia? Então, faça isso. Você aí que é membro da igreja e está me assistindo, quando alguém vier com uma pergunta, né, com dúvidas, não faça o trabalho. Você devolva outras 10 para essa pessoa, né? Porque, sério, chega a ser neurótico a convicção de verdade que Dona Clotilde tem, né? De que ela está certa e ela fala umas atrocidades, cara, que não tem sentido. Eu cheguei no limite. Eu não tenho como levar este vídeo na total seriedade. Porque eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Cara, é cada atrocidade, bicho. É cada atrocidade. Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu não tenho mais nada para falar aqui. Tá bom? Eu não estou tentando provar nada para ninguém. O que a gente faz aqui no canal é simplesmente mostrar, olha, o argumento que você está usando, ele tem essa, 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 essa falha. É só isso, tá? Se você quer testemunho do evangelho, você faça uma oração, leia as escrituras. É aí que você vai encontrar testemunho. Se você quer evidências, você vá estudar a respeito de ciência. Mas não escute Dona Clotilde, não. Não escute, cara. Que ali foi muita respiração em seu caldeirão antimormo, né? E aí fez isso, fez isso, fez isso. Enfim, é impressionante. Se inscreva no canal, ative o sininho. E compartilhe esse vídeo. É isso aí. E compartilhe esse vídeo.